Não! Mande não! Olha só o que ele quer fazer comigo. Ele não tá rindo, eu tava chorando. Eu tava chorando. Você não vai chorar. O que é que tá mandando eu tomar? Não, eu tô não. Rafael, desligue essa merda. Desligue! Vou apagar com tudo, viu? Vou apagar com tudo. Só aqui. Só aqui. Só aqui. Vou desligar. Não tem vergonha, rapaz. Você não tem vergonha, não? Não bote porque eu desligo essa merda. Pá, vou dar um aperto no ovo. Desligue! Desligue! Mano, quer desligar apertando nos números. Peraí, sai essa vez. Vai tomar no ovo. Vai tomar no ovo. Vai tomar no ovo. Não adianta, não. Vai tomar no ovo. Pare com isso, Rafael. Vai tomar no ovo. Vai tomar no ovo. Desligue. Desligue. Peraí. Peraí! Peraí. Peraí... você não brinque não, meu Deus, você não brinque não